Fala rapaziada, agora eu vou passar uma dica que todo mundo fala, ah é básico, pescaria com minhocas, só que é uma pescaria muito produtiva e vou mostrar como é que se esca a minhoca da maneira correta, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! Bom, escar a minhoca realmente não é algo complicado, tá? O legal de você fazer é deixar uma isca volumosa no seu anzol, tá? No caso eu vou usar aqui um maruceigo 16, mas você pode usar um anzol, sua escolha, menor, maior, outro modelo, aí vai do pescador e do tipo de pescaria que você está fazendo, tá? Mas ó, escar a minhoca é simples, é só você fazer isso daqui. Minhoquinha, anzolzinho, maruceigo. O que a gente vai fazer para isso ficar atrativo, tá? Primeiro você passa o anzol, deixa sempre uma pontinha da minhoca para fora, tá? Porque isso vai dar um movimento que vai chamar a atenção do peixe, tá? Aí você vai costurando a minhoca no anzol. É simples, é bem básico, você vai costurando a minhoquinha no anzol. Coloquei uma minhoquinha. Poxa, dá para a gente fazer um negócio ficar mais legal, vamos colocar outra. Você vai fazendo a mesma coisa, já tem uma no anzol, vou escar uma segunda minhoca no mesmo anzol, tá? Vamos lá, você passa... Opa, bicho liso! Passei. E agora eu continuo costurando a minhoca, a segunda minhoca no anzol. Aqui, ó. Isso vai ficar extremamente atrativo, vai dar muita produtividade, tá? O pessoal fala, até nem lembra, né, muito de pescar com minhoca, né? O negócio que eu fazia quando eu pescava carazinho. Eu fazia isso quando eu pescava peixe pequeno. Não se usa mais minhoca, né? Agora é só minhocosu, é só XYZ. Mas tá aqui, ó. Olha isso daqui, rapaziada. Olha como isso daqui vai ficar embaixo da água. Isso é atrativo demais. E você vai pegar N tipos de peixes. Você pode pegar tilápia, você pode pegar pacu, matrinchã, dourado, tambacu, tambaqui. Isso daqui realmente, ó, o movimento disso é que vai fazer essa isca ser produtiva. Olha que isca gorda, suculenta. É isso que o peixe quer. E é isso aí. Dica de hoje é a minhoca. Use pra vários tipos de pescaria. Isca produtiva mesmo, rapaziada. Beijo a todos. Olha suas pescarias. Tchau. Tchau.